Música Boa noite, eu sou a Cintia, proprietária do Neto Fotografias e mais uma vez estamos aqui na Feira de Noivos com álbuns novos, várias novidades, álbuns de pré-wedding, save the date e convidamos a todos, depois da feira, conhecer o nosso espaço que fica na Francisco Max, todo climatizado para atender os noivos Nós estamos no mercado há mais de 20 anos e com isso nós procuramos sempre inovações com equipamentos e novas tecnologias para que a gente possa atender sempre aos nossos clientes com o melhor que há no mercado Convido vocês para conhecerem todo o diferencial do nosso trabalho Nosso endereço é Rua Francisco Max 491 Esperamos vocês Música